Antes dos nossos avisos, eu quero contar o testemunho, eu quero chamar a Ângela aqui, vem aqui Ângelo, Deus fez uma grande bênção na vida dela e nós queremos testemunhar e queremos orar por ela, amém? Olha só, moro na clínica Crack Zero há seis meses, descobri através de um exame de rotina que estava com HIV, né, o testemunho dela. Conversei com a Andrea e em uma visita do grupo Impacto, oramos e fui à igreja Christchurch falar com o pastor. Orei com ele e ele me perguntou se eu acreditava na cura, eu disse que acreditava. Voltei na igreja na semana seguinte e fiz novos exames, depois de uns dias recebi um telefonema dizendo para ele retirar os resultados. O resultado foi que estava limpa, sem nenhum sinal da doença. Refiz outro exame com o especialista e o infectologista e mais uma vez o exame provou que estou curada da AIDS, amém? Agradecimos o que deu o que foi positivo e o que deu, no atual negativo. Glória a Deus É Jesus Glória a Deus Que está Não detectado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos agradecer Por essa cura Que o Senhor fez Pra honra e glória dele Não é pra honra de homem Não é pra honra dessa placa de igreja Mas pra honra e glória do Senhor Senhor Jesus nós te louvamos Senhor por essa cura Assim como nós oramos pra que tu derramasse a cura Nós queremos orar agora Pra te agradecer Senhor Pela vida da Ângela Porque Senhor tu limpaste o seu sangue Tu limpaste o seu corpo Senhor E ela está aqui pra te louvar E nós queremos te louvar E te agradecer Senhor Por essa cura Que ó Senhor Jesus considerada pelos médicos Como impossível Mas tu és o Deus do impossível E nós te louvamos Te agradecemos Senhor Porque Pai Esse testemunho marcará a vida dela E as nossas vidas também Mostrando Senhor Que tu és um Deus poderoso E nós te louvamos Pai Em nome de Jesus Amém 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 Amém